Fala galera, beleza? Meu nome é Flex, Flexport e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora mais um vídeo de Fortnite aqui no canal, uhuuu! E hoje eu trago pra vocês mais um episódio daquela série que todo mundo gosta Aquela série que todo mundo me pede, que é jogando com pessoas aleatórias Então mano, já chega chegando, já deixa o like no vídeo, inscreve no canal E se você por acaso for fazer alguma compra na lojinha do Fortnite Usa lá o código Flex na aba do Apanho Criador E isso me ajuda pra um caramba, é sério, tá? Vocês não fazem a menor ideia como Apanho Criador ajuda a gente que produz o vídeo aqui pro YouTube Então se tu puder fazer a boa e me apoiar, tamo junto, hein? É nóis! Agora sim, vem comigo e bora procurar um random do! Só a Lady by Luiz é brasileira, não é certeza? Já começou, já começou Não, 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 não é possível Não, 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 não é possível Não, 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 não o que meu parço? Não, não, não é possível isso Que que foi velho? Que que não é possível caramba que eu não tô entendendo? Se tu puder me explicar pra eu entender, eu agradeço Como eu caí com tu, velho? Mano, como que eu caí com tu, tá ligado? Eu entrei no random do e tu apareceu, tá ligado? É um milhão de vezes mais difícil de cair com você Mano, a chance de alguém cair comigo é a mesma de qualquer pessoa que cair contigo, tu tá ligado, né? Mano, é você, cara E é o Luiz caramba Ai, olha só, bora pular aqui nas indústrias Stark Pode ser? Que que tu acha? Mano, se eu aparecer no teu vídeo, velho, eu vou ficar muito agradecido Que vídeo, mano? Não tô gravando não se eu tô aquecendo aqui, pô Olha só, eu sempre falo mais uma coisa e todo mundo acredita Na real tem gente que não acredita, mas enfim, eu acho que ele vai acreditar Olha só, mano, ganhou teu pouquinho aí Não, 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 não Beleza Eu podia jurar que eu ia tomar agora Tem mais cara aqui atrás, calma, eu tô nervoso Deu boa, vamos ver aqui embaixo Beleza, isso foi incrível Finaliza o cara rapidão Mano, ajuda aqui, mano, ajuda aqui Não, 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 agora a gente vai matar todo mundo, beleza Deixa eu me curar rapidinho Mano, o que que foi isso, rapaz? Começamos daquele jeito aí sim, hein? Agora a gente apresentou muito E agora vai dar um jeito de limpar a cidade e ganhar esse jogo Mano, jogamos demais, velho Aqui vai ficar comigo do jeirinho Daí a gente abre o cofre e pega o negócio lá dentro Não, 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 não Mano, o que que tá acontecendo? Já foram 5 pessoas pra fita A gente tá matando todo mundo Ó o cara aqui embaixo também, ó, vai morrer também, velho Vai morrer também, meu parceiro, vai morrer também Ó o cara aqui, ó, vai morrer Mano, a gente vai matar todo mundo Não, 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 não Calma aí Deu em nada, isso aqui foi ridículo Beleza, não tem problema Eu vou explodir o cara, velho Eu vou matar esse cara aqui, ó Matei todo mundo, já foram 7 pessoas pra fita Corre pro cofre, corre pro cofre comigo Vem cá comigo, fecha a porta e dá cover Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Tinha tudo pra dar bom, mano Apareceu mais um cara que era de carro Valeu pelo jogo, mano, tamo junto Flix, é o Flix É o Flix Mentira Quem que é mentiroso aí? Mentira Mano, o que que tá acontecendo? E aí, meu parça, beleza, velho? Como que vai essa força? Ó, pula aí do busão, mano Pula aí, olha pra baixo Pera pra foto salgada, rapidão Se encontra ali na frente Ô, cê tá chorando, não chora não, pô Mano, se tu ficar chorando, nós vamos morrer, cara Enxuga as lágrimas e se concentrando a partida Pra eles poderem vencer, tá ligado? Pra fazer bonitão Mano, coitadinho, o moleque tá chorando Eu não sei como reagir a uma situação dessa Eu fico meio nervoso Tá, ó, olha só Bora vencer o jogo, mano Posso contar com a tua ajuda? Tipo, não tem como tu vencer nervoso É impossível É impossível É mentira, cara Não, não, é mentira não, pô É verdade, velho Tô falando que é verdade É verdade, velho Não me chama de mentiroso que eu não sou mentiroso não, caramba Tá aí, olha só Tem cara na casa aqui da frente, tá? Na direita O moleque já chegou ruxando que nem maluco nos caras aqui da frente Calma lá, o primeiro morreu O segundo tá onde? Tá morto também, né? Porque assim a gente trabalha, na base da bala A bala eu tiro na cabeça Eita, o cara tava bem, hein? M4 azul e tudo aí sim Humilde Tá aí, olha só, tem cara aqui na frente Mano, da onde que tá? Eita, mano, eu quase morri aqui agora Mano, eu quase morri aqui agora Quase deu ruim Mano, aí tu tá me tirando, né, velho? Pega o cara, pega o cara Tá saindo correndo Pega o primeiro cara, pega o primeiro cara Tô no carro, tô no carro, tira o carro, tira o carro Aproveita, aproveita, aproveita Explode tudo rápido Mano, o rapaz meteu o pé, beleza Ele foi covarde, tá? É tudo nosso Você até cura, cura o amigotinho aqui, ó Tem tudo pra dar certo Tá, olha só o que vai acontecer Eu vou me curar aqui E eu vou te salvar Oi, tá ali atrás Opa Morre, diabos Não morre não, caramba Matei o cara, deu boa Beleza, vem comigo que deu certo Respeita nessa equipe, caramba Tá me tirando, rapaz Tá saindo que aqui é pouca coisa? Tá, olha só, eu vou ter que me curar aqui na frente primeiro, tá? Depois eu te salvo Não tem mais caminho ali, mano Não tem mais caminho ali, não Mano, o moleque tá muito nervoso, velho Coitadinho Eu fico meio sem jeito com essas coisas, tá ligado? Sei lá, não tô acostumado Tá, mano, calma lá Eu vou me curar aqui rapidinho E eu vou te salvar, tá? Esse é o plano Mas eu vou pelo menos tentar Calma lá Matei o cara, beleza Deu certo E agora eu vou trazer meu amigo de volta à vida Mano, por favor Eu só peço 5 segundinhos do tempo de todo mundo Pra poder salvar meu parça Ninguém me mata, por favor Só preciso esperar mais um pouquinho Aí deu boa Beleza, maravilha Vem pra casa, vem pra casa, vem pra casa Vem pra casa comigo, vem pra casa comigo Vem pra casa comigo, rápido Vem pra casa, pra casa, pra casa Entra na casa comigo, isso, perfeito Fica aqui na casa, espera aí Bora armar um plano brabo aqui, ó Não tem problema, não tem problema Vou matar ele na granada Matei o cara aqui, ó Relaxa Mano, relaxa Mano, o cara tá pegando fogo, mano O Tapado tá pegando fogo, mano Matei o cara aqui no negócio de fogo Mentira Situação tá braba aqui, velho Situação tá braba Tá, ó, eu vou me curar e já vou te salvar, tá? Os caras tinham loot pra caramba, velho Tudo nosso Beleza, deu certo Agora pega o medkit Pega esse doze pratica aqui, ó Vamos ganhar esse jogo Bora ganhar e fazer bonito, mano Ah, os caras estão aqui na frente matando o negócio do robozão Bora fazer bonito, bora matar eles, velho Respira fundo Não, não ruxa sozinho não, mano Toma cuidado aí, mano O cara já tá ruxando sozinho Vamos com calma A gente tem que pegar eles costas, entendeu? A cara tá chegando Com nós Mata ele, flexpore Matei o cara aqui, deu boa Mano, não deu boa nada, né? Deu ruim, velho Ah, eu morro aqui, mano Matando tá comigo o cara aqui Tá aqui embaixo comigo Vem pra baixo da casa, rápido Vem pra baixo da casa Vem cá, vem cá, mata o cara aqui Tá muito meado, tá muito meado Vem na casa Tem que ruxar no cara aqui agora, velho Boa, mano Boa, caramba Vem comigo, meu farsa Agora segura rapidão Eu pego o peixe Mano, jogou muito, velho Que isso, meu parceiro Mano, já matei 10 pessoas Tá, ei Dropa 12 rapidão aí Dropa 12 rápido Dropa 12 rápido Dropa 12 rápido Isso, boa, 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 boa Perfeito, perfeito, perfeito Agora pega 12 de volta, flexpore, beleza Mano, meu parceiro tá representando muito, caramba Deixa o cara ruxar Eu tenho peixe aqui Tudo certo Eles que se atrevam Você também mora aqui, velho Relaxa É, aqui, mano Cuidado Explode caminhão, explode caminhão Explode caminhão, rápido Explode caminhão, isso, isso, isso Boa Agora mata o cara Tá miadão já Mano, por que que os caras vieram ruxar na gente aqui agora, velho? Isso não faz sentido, tá ligado? Já matei primeiro Deu boa Por que que eles vieram ruxar na gente e não foram pra safe zone, tá ligado? Agora bora meter o pé pra safe zone rápido Só corre, mano, só corre, só corre Mano, isso aqui vai dar ruim, velho Tô sentindo que isso aqui vai dar ruim Eu não sei se vai dar tempo Ó, aqui na frente tem fenda? Mano, me fala por favor que tem fenda Ai, não tem fenda, vai dar ruim, mano Ah não, tem fenda sim, tem fenda sim, tem fenda sim Mas vem pra cá que tem fenda Rápido, tem fenda, tem fenda, tem fenda, tem fenda, tem fenda É agora Mano, se a gente fizer essa partida vai ser a coisa mais épica do mundo, velho É a coisa mais épica do mundo Vem pra cá rápido Só menta aqui e mete o pé, mano Vai pra safe zone correndo Mano, mentira que vai dar tempo, velho Eu tô chocado O problema é que o cara tava tendo de dois em dois Eu não sei se meu parceiro vai conseguir chegar vivo, tá ligado? Porque eu sei que eu vou conseguir chegar vivo Não, 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 não Mano, mentira, nojento Tô com três de vida, velho Tô com três de vida Que nojento Tá, fica aí, para, fica aqui Shhhhhh 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 Não Matei o cara, matei o meu cara Oi Tá muito meado, muito meado Matei o cara, matei o cara Agora sai correndo Mano, que partida é essa, rapaz? Que que tá acontecendo nesse jogo? Que jogão, velho Mano, olha só Na moral, eu não quero exagerar Mas essa aqui é com certeza Uma das partidas mais épicas que eu já joguei na minha vida Eu tô em choque Bora pegar o drop, bora pegar o drop Mano, tá nós dois com um de vida, mano Tá nós dois aqui, ó Eu tô com três de Thanos, tá com um de vida Mano, ô Thanos, que partida é essa, caramba? Ô Thanos, deixa eu ver pra ti Essa aqui é a partida mais épica que eu joguei na minha vida Pelo menos, das que eu lembro o que que tá acontecendo Eu tô em choque Que nervoso Que que é isso, velho Tô nervosão aqui Agora junta comigo aqui, ó Meu jogo travou do nada Não, 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 sai Anda, 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 anda pra frente Anda pra frente Eu não consigo andar, não Tá, relaxa, eu vou te salvar Eu vou te salvar, vale a tempo Tudo certo, tudo certo Eu vou te salvar, vale a tempo Ele morreu pra fogueira, mano Eu também não vou nascer com mais vida É isso, agora sai Sai da fogueira, mano Sai da fogueira Fugou como? E agora? Relaxa Não, não tem problema Relaxa, tudo certo, eu vou te salvar aqui Mano, que partida é essa, velho? Ô mano, eu tô jogando 50 aí, rapidão então Provo da minha vida aqui Eu amo esse moleque, mano Eu amo esse moleque Que jogão é esse? Eu tô chocado Mano, essa partida é nossa A gente merece muito fazer essa partida Quer ter o cara aqui na frente? Vou dar fogo no cara Tá com fogo tudo aqui na frente Vem comigo, rápido Mano, o cara tá miado Disso eu tenho certeza Matei ele, deu boa, mano Tudo nosso Mano, só tem mais uma dupla viva Mano, só tem mais uma dupla viva Só mais uma dupla viva Não, 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 não Que que foi isso? Mano, esse cara aqui tá me tirando, né, velho? Relaxa Vamos conseguir, vamos conseguir, Flex Mano, que jogão é esse, velho? Sim Primeiro morreu Toma cuidado Mano, que que foi isso, caramba? Que partida foi essa, velho? Mano, que partida foi essa? Mano, ô... Não, 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 não Mano, na moral Tu é um monstro, velho Tu é um monstro Que partida foi essa, velho? Na moral, manda a salve pra galera do canal que eu tô gravando Salve, galera É nóis, gente, tamo junto aí Pode dar presente da loja? Mano, o que tu quiser, velho Depois dessa partida tu pode pedir o que tu quiser Calma lá que eu vou chamar ele pro grupo de volta, tá? Aqui ó, Thanos Na verdade não é Thanos, é Thanatos Ei, tu joga em qual plataforma? Tu joga no console ou no PC? Oi, eu jogo em PC No PC? Mano, olha só Eu vou te dar 13.500 V-Bucks, beleza? Mentira Tô falando, pô, vou te dar 13.000 V-Bucks Fechou? Ai, chegou mais um monte agora Chegou mais um monte agora Eita, o que que tá acontecendo? É nóis Eu tô chorando, tio Não, não chorar não, pô, não chorar não, velho Não chorar não Tá, posso falar? Tá escutando? Sim, sim Tá, olha só, olha só Tu vai ali em V-Bucks na hora de comprar E tu vai colocar pra comprar por boleto bancário, beleza? Daí tu vai mandar esse teu boleto bancário no meu e-mail Que daí eu vou comprar, eu vou pagar o boleto pra ti 10 V-Bucks vão aparecer na tua conta, beleza? Eu vou te mandar um e-mail aqui no privado aqui embaixo na mensagem Mano, véi Tá, então pessoal, o vídeo tá ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Plakes e fui, velho Tchau, tchau, é nóis, gente